Chint do céu... Como isso é possível? Tem um pôster da Madonna... Máquinas de escrever... Guitarras... Fala aí amigos do canal TV no Meio da Rua... Olha só... Essa aqui é a Avenida Doutor João Augusto Fonseca e Silva... O comecinho dela aqui no bairro Eldorado... Essa Avenida tem uma característica interessante... Ela começa numa pequena praça... E termina na outra praça... Que faz... Divisa lá com a João César... Aqui também é ponto final do ônibus Eldorado... Que vai para Belo Horizonte... E serve aqui o pessoal... Mas se não me engano o bairro aqui já é novo Eldorado... E tem uma coisa aqui... Muito interessante que eu quero mostrar para vocês... Muito interessante... Aqui na praça você já começa a ver... Coisas diferentes... Mas o curioso mesmo... Está ali ó... Nós já vamos chegar lá... Mas olha... Olha essa praça... Que tem alguém aqui que cuida dela... E ela é entupida... De... De... Plantas... Frutíferas... Olha aqui... Isso é um pé de acerola... Ali tem um ipe... Um pé de pitanga... Um pé de amora... Olha ali... Um pé de amora para quem não conhece... O que mais? Isso aqui também é fruto ó... Jambo... Mamão macho... Olha ali... E cheio de mamãozinho... Olha... Essa aqui é a praça dos meus sonhos... Porque... Na verdade... Eu penso que toda praça... Devia ser... É... Devia ser assim... Com plantas frutíferas... Um pé de laranja... O que mais? O que mais? O que mais? Vamos dar uma volta... Tem jatobá? O que é isso cara? Tem pé de pinha? Olha... Quer saber de uma coisa... Pena que essa praça é... Pequena... O que mais temos aqui? Acerola... Romã... Limão cabida... Abacate... Tem... Enorme de abacate... E ali tem uma planta que eu não conheço... Não conhecia... Fixos... Fixos... Tem mais... Tem enga... Olha o pé de jatobáquia... Pé de jatobáquia... Esse aqui... Esse aqui... Legal né? Pé de mangobá... Manga espada... Tamarindo... Genipapo... Cara... Muito legal... Muito legal... E é uma praça pequena... Além disso... Tem ali... Implantado pela prefeitura... É... Os aparelhos ali... Para o pessoal... Para fazer ginástica... Essa região do Eldorado aqui... É muito gostosa... Vamos dar a volta aqui na praça... Para registrar ela... Tem mais... Tem mais planta frutífera aqui... Cara... Bananeiras... Olha aí... Bananeira... Esse aqui... É... Acho que é... Jumbo também... Isso aqui... Deve ser limão... Ou laranja... Legal né? Legal... Legal... Olha aí... Sem dúvida... Sem dúvida... Sem dúvida... É a praça... Mais assim... É... Bacana que eu já conheci... Embora tão pequena... É uma praça que está sendo... Muito... Mas muito bem explorada... Para trazer... Frutos... A população... Imagina se toda praça desse país... Tivesse... Aí... Um pé de mango... Um pé de abacate... E um pé de limão... Né? Além disso... Há outros detalhes aqui... Interessante... Olha... Desenhos... No chão... Da praça... Por favor... Não... Uma placa ali... Não confunda... Os meus canteiros... Como área para oferendas... Beleza... Beleza... Vamos... Agora o seguinte... Tem um pézinho de limão galego... Aqui crescendo... Agora... Eu quero que você... Vê comigo... A coisa mais curiosa... Dessa praça... É esse ponto... Daqui pra lá... Vamos ver... Vem comigo... Cara... Daqui pra lá... Olha só... Hoje está ventando... Tem um avião... Aqui na praça... Daqui pra lá... Só tem curiosidade... Olha só... Tem um avião aqui na praça... Que legal... Vou experimentar bastante... E aqui pra lá... A praça começa a ganhar uma característica... Ela é uma... Uma montagem artística... De coisas... É... Recicláveis ou não... Eu estou... Sem saber por onde eu começo... Vamos passar pelo meio aqui... Não perturbe a aranha... Não perturbe a aranha... Não perturbe a aranha... Aqui tem uma água nativa... Um pé de manga... Vasos sanitários... Viraram canteiros... Olha... Olha isso... Gente... Mariola... E... Quindim... São... Duas galinhas moradoras aqui... Gente... Quem toma conta dessa praça? Olha... Olha quanta coisa aqui... Virou enfeite... Tem um sapinho ali... Cantor de lagoa... Oh... Vem que eu apago o teu fogo... Olha... Onde é isso gente? E tudo muito... Meticulosamente sendo colocado... Chega nos cactos ali... Tem passarinhos... Tem uma gaiola ali... Mas ela... Está... Quebrada ao fundo... Passarinho entra... E sai... Olha o que quer... Gente... Não... Ainda tem... Tem uma parte aqui... Que vocês não vão acreditar... Olha aqui... Olha isso gente... Carreiro de boneca... Gente do céu... Muito... Mas muito legal isso aqui... Muito legal... O que era lixo... Vira... Enfeite na praça... Olha... Olha isso... Obviamente... As coisas ficando... Ao tempo... Né... Vai ganhando... Uma outra característica... Olha aqui... Peças de carro... Sapato... Máscara... Tem dia... Porque a noite é foda... Hehehe... Hehehe... Xixi de vaca... Gente... Olha só... Olha... Agora... Nós estamos chegando... No ápice... Das coisas aqui... Vai ficar difícil... Olha... Olha... Olha aqui gente... Para os olhos gordos... Colir o diet... Chinte do céu... Como isso é possível? Tem um pôster da Madonna... Máquinas de escrever... Guitarras... Gente... Eu vou passar devagarzinho... Para vocês apreciarem... Tem um fogão além aqui... Bicicleta... Aqui... Sei ramos... E pedalamos... Senhora da Cultura... Televisão... Meu Deus... Quanto tempo... Quem será a pessoa... Responsável por isso aqui... Olha... Veja bem... Olha isso aí... Olha isso aqui gente... Olha... Banquinhos... Cadeiras... Um quadro maravilhoso ali... Um aquário... Estou vendo... Um aquário com peixes... Amarelinho... Pintinho... Radical... Aqui... Não é lugar de mala... Chinte do céu... Aqui gente... Aqui tem muita... História... Uma barraca... Isso aqui... Não é... Uma barraca... Quando a gente passa... A gente... Pensa que é... Uma barraca de venda... De coisas... Um topa tudo... Tem uma moto aqui... Uma moto... Troféus... Meu Deus... Eu estou chocado... Chocado... E tem um motoqueiro fantasma aqui... Chocado... Não dá... Não dá... Eu vou procurar saber depois... Quem é... Esse aí... Rancho do Pica-Pau... Rancho do Pica-Pau... Bem gente... Está aí... Essa curiosíssima... Praça... Que existe aqui... Só existe aqui... No El Dourado... Em... Contagem... Minas Gerais... Olha... Claro que eu amei lá... A parte frutífera... Meu sonho... Meu sonho... Como eu disse... E... Se você tem uma praça... Pé da sua casa aí... Planta lá... Planta uma árvore lá... Daqui a 10 anos... As crianças... Vão estar... Se deliciando com frutas... Dessa... Dessa... Dessa árvore... Muito legal gente... Muito legal mesmo... Olha... É isso aí... Vou ter que fechar o vídeo né... Vou ter que fechar o vídeo... Vou fechar... Chegando desse lado aqui... Com certeza... Me espantando... Com mais algum detalhe... Nesse lugar... Legal né... Olha aí... Valeu gente... Se inscreve no nosso canal... Um abraço... Se puder... Vem conhecer essa praça... Vem conhecer essa praça... Tivino... Tivino... Te arvore... Pela... Te arvore... E... Te arvore... O arvore... Se inscreve no canal... Tivino... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.